Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô hoje pra anunciar pra vocês que foi anunciado Hades 2, é isso aí, sequência do melhor jogo do ano de 2020, Hades 2 já veio, cara, eu achei uma surpresa incrível porque é um jogo que, né, veio do nada, assim, ninguém tava muito esperando por ele e, né, cara, foi sensacional, é um jogaço, se você ainda não jogou, aproveita, é um baita jogo, cara, muito bom mesmo e veio, ganhou o melhor jogo do ano, todo mundo amou, tá, um estilo de arte maravilhoso e agora, já pouco tempo depois, né, cara, dois anos aí depois, o jogo já tem uma sequência anunciada que vai chamar Hades 2, onde você não vai jogar quase, achei isso bem estranho, você vai jogar com uma moça, eu vou ser sincero que eu não prestei atenção direito, não sei quem ela é ainda, a gente vai ter que descobrir a história dela, mas o estilo de gameplay é o mesmo, tá, vai mudar os cenários, vai mudar os poderes, vai ser um outro jogo, mas com o mesmo estilão do Hades, com a mesma beleza visual que tem, um jogo lindo, 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 lindo e também com, é, creio eu, né, com a bela escrita que o jogo tem também, o jogo é muito bem escrito, a história é muito legal, muito interativa e é um jogo que eu gosto muito, que é um jogo que tem uma história baseada em quê? baseada em fofoca, é isso aí, mano, a maioria dos jogos que você tem no jogo é meio que uma fofoquinha, é os deuses fofocando um com o outro ali, falando mal de um, falando mal do outro, falando não sei o quê, é tudo numa fofoca, então é sensacional, é muito bom esse quesito do Hades, é, e além de tudo, da gameplay sensacional, os gráficos incríveis, então, é um jogaço, estou muito empolgado para jogar o Hades 2 aí, e vamos ver como ele vai ser aí, espero que seja incrível, e uma notícia boa ou ruim, depende do que você achar, eu acho que é boa, porque os desenvolvedores são muito bons, que ele vai sair em early access aí, né, então, daqui a um tempo, já desanunciaram, não anunciaram ainda, quando vai ser, tá, mas vai ter early access aí, quer dizer que o jogo vai sair antes de estar terminado, né, pra quê? Pra galera conseguir ajudar os desenvolvedores a irem, ah, tem um bug aqui, tem um bug ali e tal, pra ajudar a resolver muito melhor a situação do jogo e tal, esse tipo de coisa, né, a balancear, deixar o jogo mais, é, é, com menos bugs, esse tipo de coisa, né, então, cara, muito da hora, estou esperando demais essa vinda aí de Hades 2, mas é isso aí, tá, essa é a notícia, notícia rápida, quero saber aí, deixa nos comentários se você jogou Hades, se você gostou e se você está empolgado aí por Hades 2, beleza? No mais era isso, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar aqui na divulgação, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...